Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Bom, vamos continuar aqui trabalhando no nosso conteúdo de SQL. Hoje a gente vai utilizar a União de Tabelas com União, mas desde já eu te peço que você volte nos outros vídeos. Esse vídeo é uma continuação do vídeo 14, tá? Da nossa playlist aqui. E também, cara, visita os outros conteúdos, tá bom? O canal, a gente tem diversos outros conteúdos aqui e também me segue lá no LinkedIn. Basta você clicar aqui no link, né, ao lado da minha foto, que tu vai ser direcionado lá, ok? Bom, no vídeo passado a gente criou algumas tabelas, né? E aí eu te mostrei outras formas como utilizar o Primary Key no final, né? E também o On The Letter Cascade, né? Aqui, pra gente trabalhar com exclusão de dados ali. Mas, hoje a gente vai inserir, né, tá? Alguns dados, então, vamos utilizar o Insurge Tinto. Eu não vou me estender nessa parte, pessoal. Vocês já viram isso em outros vídeos, né? Então, eu quero simplesmente, eu vou simplesmente aqui inserir, tá? Os meus dados, ok? Então, vou utilizar aqui os comandos e vou salvar esse... Afinal, a gente vai salvar esse script aqui pra você utilizar, ok? Então, vamos dar um... Vamos executar aqui, né? Pra inserir os dados dos colaboradores. Vamos inserir também os nossos dados aqui das tabelas de fornecedores. Então, inserindo os dados aqui. Deixa eu... Deixar em ordem aqui. Nessas minhas informações. Bom, inserindo fornecedores. Pronto, né? Tabela de fornecedores já com os meus dados. Agora, vamos inserir aqui os dados da tabela de produtos, ok? Então, dou mais um espacinho aqui. E aí, a gente tem aqui produtos. Então, vou selecionar aqui a minha query e vou executar. Tá? Vou inserir agora também, que é a minha tabela de clientes, né? Dados da minha tabela de clientes. Então, vou executar aqui também. Né? Sempre utilizando o insert. Então, em cada tabela você vai, né? Ali, especificar o nome de cada uma das tabelas. E atribuir os valores, né? Eles separados por vírgula e entre... Para valores de texto, né? Entre aspas e também os inteiros ali, como é o caso do ID, né? Normalmente, né? Como um numeral, ok? Bom, clientes. Tabela de clientes. Vamos aqui para colocar a tabela, né? Anteriormente. Na tabela de clientes, por exemplo, pode ter e-mails faltantes, né? E aí, eu vou dar o insert em tour aqui. Para cada informação, ok? E repare que, ó. A gente tem o ID, né? Aqui. A gente tem o nome. Temos o telefone. Temos o e-mail. Temos o endereço, né? Mas aqui embaixo, a gente teria o quê? O ID. A informação 11. O nome. Telefone. E o endereço. A gente não teria, no caso, né? O e-mail. Mas lembra que lá no início, né? E aí, fazendo referência com o vídeo anterior. A gente utilizou, né? Uma cláusula chamada default, né? Que, no caso de informação vazia, ele vai colocar sem e-mail, ok? Bom, visto, né? Tendo essa informação. Vamos executar aqui. E vou executar também mais um bloco, ok? Dessa vez aqui, a gente terá os nossos e-mails. E vou executar outro bloco, tá bom? De dados sem e-mails. E aí, ó. Você vê que tem alguns com o e-mail, né? O que é o 13. O 25 que tem e-mail. Mais o 26. O 27 não. E nem o 24, né? Então, vou executar também essa parte. E aí, depois disso, né? Inserir os dados na tabela. A gente vai abrir aqui uma... A gente vai clicar aqui no maisinho, né? Opa, cadê aí? Aqui, no maisinho. No canto superior. E vamos começar a popular a tabela de pedidos, né? Nesse caso, o processo vai ser um pouco diferente. A gente vai fazer a importação de um arquivo CSV, né? Então, vamos importar aqui um arquivo CSV, ok? E aí, pra importar esse arquivo, eu vou utilizar ali o import, né? Então, novamente aqui, ó. Utilizando o import. Será aberto a janela de importação com a mensagem import file name, né? Onde a gente encontra aqui a opção de open, né? Então, pra abrir o diretório do nosso ambiente. Isso, do nosso computador. Selecionar o arquivo. No caso, vamos selecionar aqui os itens de pedido. No nosso caso, né? Bom, e depois disso, né? A primeira delas aqui é o column name. Então, vamos utilizar aqui a opção first line, né? Pra que ele defina aqui como o primeiro comando, ok? E essa é a primeira linha do arquivo, né? Então, ao selecionar essa opção, a gente automaticamente sobe essas informações. E a segunda aqui, né? Opa! Pedidos already exist. Então, pera. Bom, eu já tinha criado aqui pedidos, mas eu vou acabar aqui dando um drop table aqui, ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui novamente e importar a nossa tabela de pedidos, né? Utilizar novamente o first line aqui, ok? E a definição que a gente interessa aqui, no caso, né? É o run show code, né? Então, a gente seleciona a última opção, porque a gente não quer executar, mas também não quer executar e exibir. A gente quer apenas visualizar essas informações e inserir manualmente na tabela. Também seria possível, né? Mas vamos utilizar aqui o quê? Então, ele vai importar aqui. Bom, feito isso, a gente, vamos, então, agora no final, né? Inserir os dados na tabela de itens pedidos, ok? No caso aqui, se eu der um select aqui, não vai ter nada, né? Então, a gente vai abrir outra vez uma aba aqui e vamos dar o import. Depois disso, vamos mudar aqui para itens de pedidos, né? E aí, vamos colocar também aqui, agora, né? Show code. Bom, depois disso, né? Olha só que legal. Se a gente usa essa opção show code, ele nos dá aqui todas as nossas informações. Da mesma forma, a gente vai remover o comando aqui, create table, ok? E vamos ajustar para o padrão o nome dos campos, né? Assim, a gente vai ter as colunas ID pedido, né? Então, ID pedido, vamos ter ID produto, né? Quantidade e preço unitário. Então, deixa eu tentar executar essa query. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Run. Opa! No search table, entende pedidos, né? Então, peraí. Opa! Pedidos, né? Deixa eu colocar aqui. Pedidos. Deixa eu ver aqui se ele executa agora. Table, pedidos, resnotes, colunas, limit c1. Então, deixa eu colocar aqui. ID. Pedido. Pedido. Deixa eu colocar ID produto. Deixa eu colocar. Quantidade. Seria a minha terceira ali. E preço unitário, né? Bom, no caso, dessa forma. Eu removi a outra linha aqui também porque eu estava repetindo, né? Então, acredito que não vai fazer sentido ali. Opa! Pedido has no column named ID pedido. Então, por que que não tem? Ah, galera. Estava dando um erro aqui, olha só. Estava dando um... Deixa eu ver se os comandos são iguais. Ele acabou replicando aqui o dadozinho que eu tinha. Deixa eu ver aqui. Um 5. Um 2.0. Não, não. Aparentemente são diferentes, mas eu vou... Acabou eu dando um insert bem aqui no meio, né? Então, deixa eu tirar isso daqui. E a princípio, acredito que agora ele consiga executar certinho. Bom, galera. Tinha dado alguns erros aqui. Ele tinha... Como são muitos dados, né? Aqui que eu importei. Ele acabou colocando dois inserts, tá bom? Então, eu coloquei exatamente como estava aqui. Ó, item expedido, né? E aí, dessa forma, ele conseguiu executar aqui. Bom, então, né? Depois de eu ter achado esses erros, vou salvar aqui essas minhas consultas, né? Então, a gente pode vir aqui, ó. Code parte 1, ok? Vou salvar essa parte aqui. Bom, essa aqui vocês podem importar, né? Eu expliquei pra vocês como é que faz. Então, vou deixar aí pra vocês utilizarem o import, ok? Caso tenham dúvidas, eu posso disponibilizar o código aí. Dessa forma. Mas é bem tranquilo, né? Bom, dessa forma, pessoal. A gente está entrando na nossa parte 2 aqui do vídeo, né? Já temos os nossos dados. Então, a gente precisa buscar dados dos nossos fornecedores e colaboradores. Pra isso, eu vou utilizar o Select from colaboradores, né? E vamos dar uma olhadinha na nossa query aqui, ó. A gente tem o ID, o nome, né? O colaborador, o cargo, a data de contratação, telefone, e-mail, rua, bairro, cidade, estado e o CEP, né? Vamos ver também para os fornecedores, né? Também temos aqui o nome, contato, telefone, e-mail, rua, bairro, cidade, estado e o CEP, né? Então, a gente utiliza aqui o comando básico, né? Então, a gente observa algumas informações das pessoas colaboradoras, como ID, o nome, cargo, data de contratação, telefone, e-mail, rua, bairro, estado e CEP. E a gente precisa enviar um vale pra cada pessoa fornecedora e colaboradora, né? Um presentinho pra cada pessoa aqui que faz parte da base colaboradora e fornecedores. De forma surpresa, né? Então, pra isso, a gente tem que enviar pros endereços. Mas, pra isso, a gente vai precisar dos endereços de cada colaborador e de fornecedor, certo? Então, depois que a gente selecionou essa, a gente também pode usar esse tipo de consulta aqui, ó. Rua, bairro, cidade, estado, CEP, front, colaboradores, né? E select rua, bairro, cidade, estado, CEP, front, fornecedores, né? É o que a gente realmente quer, né? Apenas as informações de moradia de cada um deles, né? Mas, eu gostaria de visualizar isso em uma só consulta, né? Eu não quero ficar executando uma consulta, depois executando outra, né? Eu quero fazer isso em uma só consulta. Pra isso, eu posso utilizar aqui a cláusula union, né? E isso, galera, ele vai utilizar no comando union uma consulta de forma distinta, tá bom? Ou seja, se a gente tiver valores repetidos, eles não serão incluídos, ok? Então, ó, se eu der um run aqui, ele vai unir as minhas duas consultas de forma distinta, né? Então, a gente tem esses endereços aqui. Mas a gente sabe que dois colaboradores, eles moram no mesmo endereço, E nesse caso, apenas um vale seria enviado, né? Isso pode gerar um problema, porque a gente manda essa base aqui pro RH lá mandar os vales, né? E acabou chegando um vale só pra uma casa que moram dois colaboradores. Então, um pode não receber o mínimo, né? Então, nesse caso, a gente terá que utilizar outra fórmula, né? Mas, fica aqui uma dica do union, né? Então, caso você esteja duas bases, né? E elas não se repetem, pode ser uma boa utilizar este comando. Bom, muito obrigado, pessoal, por terem acompanhado aqui o raciocínio até aqui, Essa transformação do insertinta, né? Deu um trabalhinho na hora de eu fazer esse import. Eu não gosto de fazer da forma, eu não acho usual, Mas é uma forma também da gente praticar, ok? Bom, até o próximo vídeo e fui! Bom, até o próximo vídeo e fui!